Criar uma empresa familiar pode ser um sonho realizado para muitas pessoas, né? Uma oportunidade de reunir familiares em torno de um objetivo comum. No entanto, administrar esse tipo de negócio também pode ser aí um desafio complexo. E quem fala mais sobre isso é o especialista em Direito Empresarial, Osmar Simões. Boa noite, Osmar. Bem-vindo. Bom dia, Camila. Boa tarde, aliás. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Osmar. Muito obrigado pelo convite. É que hoje foi um dia bem agitado aqui no escritório, então eu perdi um pouquinho a noção do tempo. Sem problemas. É um prazer te receber aqui. O dia, bom dia, vale para qualquer hora do dia, né? Com certeza. Osmar, no Brasil é muito comum empresas familiares, né? 90% tem esse perfil para ser mais exata, segundo o Banco Mundial. É muito complicado aí conciliar os laços familiares com as exigências do mercado empresarial? Em muitos casos é um desafio importante, né? Esse desafio, ele se torna ainda mais complexo quando você começa a enfrentar a questão da passagem de gerações. Porque normalmente você tem na empresa familiar o perfil do fundador, né? Ou os fundadores, que seria a primeira geração, que começa um negócio, que, enfim, desenvolve um negócio. E chega num determinado momento que ele tem que ter a sua primeira escolha. Ou profissionalizar a empresa, ou passar a empresa, o comando, a gestão dessa empresa para a geração seguinte, para a segunda geração. E normalmente essa segunda geração tem mais integrantes, né? São os filhos, às vezes os primos, dependendo do vínculo familiar. E aí você alinhar as expectativas, os interesses, os anseios desse grupo vai se tornando um desafio. Você precisa ter muita habilidade, muito cuidado e muita frieza, digamos assim, para lidar com essa situação. Porque o mundo empresarial, nos dias atuais, não admite falhas, não admite, vamos dizer, perdas de foco. Então, o empresário tem esse desafio na empresa familiar. É um grande desafio. Eu ia justamente perguntar isso, se é muito comum familiares das novas gerações, como filhos e netos, como você citou, né? Darem continuidade à empresa. Olha, é comum, mas também tem crescido bastante, Camila, o número de empresas que na segunda geração são profissionalizadas, ou seja, pessoas de mercado assumem a gestão. E esses integrantes da família passam a fazer parte apenas dos conselhos, dos órgãos diretivos colegiados, sem estar no dia a dia da empresa, sem tomar a decisão executiva. Isso está se tornando uma coisa cada vez mais comum. Sim. E, Osmar, além desse desafio, né, que você citou, da sucessão familiar, quais outros desafios de administrar uma empresa familiar o empreendedor pode encontrar? Olha, são muitos, tem muito a ver com o perfil da empresa, o tipo de atividade que a empresa desenvolve. Então, esses desafios podem ser maiores ou menores. Por exemplo, uma empresa onde você tem um componente de trabalho, componente intelectual muito presente. É muito difícil você organizar um processo sucessório nessa situação, porque você não consegue transmitir esse conhecimento, essa propriedade intelectual, que às vezes está na cabeça, está incorporado naquele líder. Agora, quando você tem uma atividade um pouco mais automatizada, uma linha comercial, uma linha industrial já consolidada, é possível você fazer isso com um pouquinho mais de facilidade. Então, isso tem a ver muito com o tipo de atividade. Entendi. E, na sua opinião, como fazer para separar aí o familiar do profissional na hora de empreender e evitar esses conflitos aí que você falou? Eu acho que o líder, vamos chamar assim, eu acho que ele tem que ter muita racionalidade no processo de comando dele, muita objetividade, muita clareza na comunicação, separando o familiar do negócio na medida do possível e tratando, a gente costuma brincar, é um princípio armless, onde você trata a relação com o seu familiar como se você estivesse tratando com um estranho. Então, se você tiver que dizer não para um determinado negócio, para um determinado pedido, você vai dizer não porque seria essa a resposta que você daria para um estranho. Você não vai mudar e dizer sim porque é o seu familiar. Essa deveria ser a lógica. Nem sempre funciona assim. Os laços familiares, às vezes, são mais complexos e essa posição é mais difícil, mas é um caminho a ser seguido. Um outro ponto bastante importante é você ter uma estrutura de governança muito clara dentro da empresa. Quem faz o quê? Quem é responsável por quê? Quem reporta para quem? Para evitar aquela célebre situação. Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem eu estou falando? Eu quero porque essa empresa é minha. Eu acho que esse tipo de quebra de hierarquia, quebra de comando, não pode acontecer numa empresa familiar também. Então, é um outro cuidado a ser tomado. E, obviamente, sempre ter um processo de comunicação com todos os integrantes da família, mantê-los engajados no negócio para que eles entendam, para que eles estejam preparados para sucedermos. Muito bom, Osmar, Simão. Obrigada por sua dica, pela participação ao vivo aqui com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade. Foi um prazer falar com vocês. Estamos sempre à disposição para qualquer situação.